Isso não é sobre o que eu perdi. É sobre lutar pelo que me restou. Eu vou voltar. Eu prometo. Quando cruzar aquela linha, eles estarão esperando por você. Eu sei. Corram! Não fomos feitos para dividir o planeta com aquelas coisas. Corre, corre, corre! Sem lutar. Muita gente ainda vai morrer. Eles são os novos grandes predadores da Terra. E nós, a presa. A linha da extinção. Em breve, nos cinemas. Tchau, 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 tchau. Obrigado.